Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou E no vídeo do BR, que é som de malandro Que agora sim, no papo reto Vão começar, mas começar a falar do jeito certo Que a cota não é falar de puta, é falar de progresso A cota é ficar na postura longe de pé Já passei umas fitas loucas, quiser por vir Não pensava que eu já trampei na boca Que eu já fui açougueira, eu também marretava Loucura, eu lembro que filha da puta falava na rua Que eu não ia chegar a ser porra nenhuma E agora se arregando em seu sacado, saco mami Tá de sorrisinho ouvindo nóis tocar na rua Tarpic, homem bomba entrando em danos Ouvindo nóis tocando nos altos falando De mizuneira, sem ideia pra interesseira As que não for gola na treta, nóis vai fazer o razão E eu não quero mais saber de pé O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é dormir, é Maloca dos pão e vermelho Se desce os malandros tocando elas gostam Por isso as casalotas, por isso os baile e poca E se tá bocando elas jogam Joga nos maloca, picadilha foda O uísque marola na veira idola brindando o rapaz Dando tchau pra discórdia Se é dia de vale o que me revigora É curtir a vontade sem tempo de moro Bebê tô de relógio, nem ligo pras horas Pra mim só importa te olhar sentando O jeito que olho, o jeito que rebola É o jeito que faz eu ficar brisando Fala que mata nota, me passa a rota Onde e qual que é o plano Hoje cê tá com o malandro Hoje cê tá com o malandro E eu não quero mais saber de pé O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VL Maloca dos pão e verdadeiro E eu não quero mais saber de pé O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VL Maloca dos pão e verdadeiro Ela sabe que eu sou do gueto e sou habilidoso Onde eu chego tô tranquilo sempre sem perreco Hoje eu tô na labai de quem já me ignorou Ela gostou que o preto tá chave de Nike é Cheio de talento é várias fitas que eu desenvolvo Tô ligado que na BM a gata se interessa É que ela disse que toca o robô no rasante Querendo ser acompanhante do MC Kel Aqui tu pega uma visão de quem tava no desenrolo É que cada dia de parte pronto tá rolando o casting Esse peco nós na firme com vários e te bombando Tá tendo meu só lamento pro papo de Zé Maneque Divertentes vim trazendo conteúdo de malandro Vivenciando, vivendo a melhor opção na track Se querem ter isso no pique, tem esse dom que tô portando Se vai pro 12, pro 15, atua no 5, 7 Já bota o capacete, questão de malandro fechou Peito ou respeito, ó vagabundo